Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Berti. E hoje vamos fazer uma competição entre as fãs pra ver quem consegue ganhar um prêmio no final, não é mesmo? Isso mesmo, senhor. Troféus e também temos prêmios como essa camiseta pra vencedora. Então eu quero que você... Elas estão nervosas, elas estão nervosas porque na última prova elas vão ter que cair na piscina se elas não conhecerem a gente de verdade. E a Wanda e a Vitória disseram que acompanham a gente já faz muitos anos. Faz seis anos, cinco anos. Então agora a gente vai saber se elas sabem tudo sobre a gente. E aqui na minha mão eu estou com algumas perguntas. Porque a gente vai começar pelo Kiss, né? Kiss que falam. E aí era simples, né, rapaziada? A gente vai fazer as perguntas e quem responder é certo. Leva o primeiro prêmio. O prêmio e os pontos de... Isso aí. Come tudo, né, chefe? Come, come. Bom, fiz dois bolos aqui. Gente, velho. Olha, olha. Meu Deus do céu. Luqueta, pode começar. Como que vai ser daí? Elas têm que responder, tipo, bater na minha mão? Isso, bater na sua mão pra ver quem vai responder. Então tá. Ó, se vocês souberem, tem que ficar com a mão aqui na orelha. Se vocês souberem, vocês batem na minha mão, tá? Eu vou falar um, dois, três e já. Isso mesmo. Mas primeiro ele vai falar. Só depois do já vocês podem bater, tá? Essas perguntas, Lucas? Não, não. Mais ou menos. Ah, é sobre tudo. Vamos lá então pra primeira? Vamos. Pode falar pra primeira? Eu acho essa fácil. Não sei, né? Tem gente que acha que não sabe, eu acho. Vai no quê, tá? Vai! E a pergunta é... Então eu tô dormindo. Qual? Qual a diferença? Calma, se preparem, pensem, pensem. Espera, espera, espera. Um, dois, três, já! Você não sabe, eu. Eu ia bater, tá com a minha filha. Ah, entendi. Ó, não vai errar, não vai errar. Pensa bem. Quantos anos... E aqui é só eu tenho uma pequena dúvida. Não, tipo assim, é. Você vai ter que saber, porque você sabe. Você conhece a gente. Quantos anos de diferença? Calma aí, a resposta, a resposta. A resposta, a resposta, a resposta. Quatro anos. Quatro anos? É, chega a ser quatro. Quatro anos e meio. É, três anos e meio, é quatro. Tá bom, válido. Boa. Acertou. Ganhou um ponto. Tortada nela? Tortada nela. Pode fazer as honras. Acabaram de se conhecer, já vão se tornar inimigas. Ai, meu Deus, vamos ver se ela vai ser boazinha. É, vai ser boazinha. Tá. A gente tem aqui o chefinho, que é o nosso... Nossa, você tá mais sujo que ela, mano. Tá querendo comer tudo o bagulho. Ajuda ela a se limpar. Faz só um... Ai, já fez. Ai, já fez cagada, meu Deus do céu. Pode pegar. Nossa, você tá merecendo um chantilly, tio. Vai, ajuda ela. Ô, chefinho. Quem mandou vir esse menino de ajudante hoje? Ai, ele estregou tudo. Leva pra ela esse. Claro, velho. Leva pra ela. Obrigada. E vamos para a segunda rodada. Próxima pergunta. Próxima. Qual apelido oficial... Oficial... Tem que falar já, tá? O meu apelido oficial. Ah, é certo. Todo mundo me reconhece. Isso. Quem aqui me chamam? É daquele negócio? Um, dois, três, já. Sarrador profissional. Sarrador profissional. Acertou! E agora quem leva a tortada é a vitória. Ai, meu Deus. Ó, eles estão começando boazinha. Vamos ver só como vai acabar esse vídeo, tá? Porque uma tretinha... Eu tô até vendo. A próxima já vai ser... Eu sei que vai dar. Bom, vamos para a terceira rodada. Ela acertou o seletor profissional. Agora, né? Eu pensei que ela não... Pode já? Pode, vai. Continua. Pergunta número 3. 3. Segundo. Qual filho do Bruno tem cabelo comprido e preto? Bem comprido, né? Bem comprido. Tem um. Tem dois. Tem três. Um, dois, três e... Já! Posso brincar também? Esquei o nome dele? Posso brincar. Vou dar uma dica. Quem chegar mais perto, vence, então. Eu vou dar uma dica. Fala como que ele é. Tipo, sei lá. Eu posso brincar também. Tá, você sabe tudo, né, mano? Eu vou dar uma dica, tá bom? Vai. Começa com a letra B. Termina aqui. Brian! Acertou! Acertou! É o Brian. Elas estavam com vergonha, mas acho que elas sabiam. Vamos dar uma recheada aqui. Vamos dar uma recheada. Prontinho. Ai, só mais um pouquinho. Ai, mais um pouquinho. Não. Vamos para a terceira rodada. Não, quarta rodada, né? Quarta rodada. Essa pergunta... Solta a boca. Qual que é? Qual que é? É o número quatro. Vai levar isso. Bom, pergunta número quatro. Como é o nome da gatinha do Lucas? Um, dois, três e já! Não sei. Vocês não sabem. Eu também não sei, Zé. Como você não sabe, menino? Tem um book, Zé. Eu dou uma dica. Começa com a letra M. Ah, é isso aí. M. Eu tenho... Ah, não, lembrei agora. Como eu não vou saber? Será que eu não falo muito o nome dela? Você não fala muito mesmo. Isso tem que ser muito bom, meu filho. Essa é pergunta hard. É hard. Essa é nível absurdo. Alguém vai arriscar, mas... É, arrisque, né? Vai o quê? É M. Um, dois, três e já! M. Ninguém quer arriscar. Tá com medo de levar trontada. É, se errar, toma a tortada também, né? Toma a tortada. Ó, termina com a letra A. Fala aí. Começa com M e termina com A. Ninguém vai arriscar mesmo. Se errar, leva a tortada. Então, fala aí, Lucas. Qual que é o nome da sua gatinha? Lá... Uma eva. É que ele falou poucas vezes isso. Tinha que ser muito, tipo, detetive. Ou ter a memória boa, porque tem o... Detetive do preto. Às vezes nem eu, né? Às vezes nem eu, né? Tá suave. É que ela é nova ainda, né, Luquita? No seu canal? Vamos lá. Quinta. Olha, quantos inscritos tem o canal Bruno Berti atualmente? Quem chegar mais perto ganha, vai. Ah, então as duas podem dar um pop-it, vai. Sim, as duas não pop-it, vai. Quem chegar mais perto ganha. A gente vai ver aqui agora. Nem eu sei, mano. Vamos ver. Nem eu sei. Nem eu sei. O Bruno Berti, né? É, o Bruno Berti. Eu coloquei difícil. Uma pergunta de cada um. Cada um vai chutar um número. E quem chegar mais perto vence, tá bom? Quem começa? Vai, Vitória. Quem quer dar um chute pro meu? Eu sei que já tem mais de um milhão, né? Mais de um milhão, isso. Isso, eu vou dar uma dica. Mais de um milhão. Vai. Um milhão e... Yeah! Yeah! Um milhão e... Não posso falar mais nada agora. Agora é vocês. Um milhão e alguma coisa, vai. Não é dois também. Tá alto. Não é alguma coisa. Um e seiscentos? Tá, você agora. Um e setecentos. Um e trezentos. Então, quem chegou mais perto foi ela. Então, tortada na amiguinha. Tá empatada ou quer como tá? Oh, no. Is that no back on? Oh, gente. Is that no back on? Yeah! Vem com nós. Bateu os trezentos. Então, você colocou a resposta errada aqui. É que eu coloquei antes. Juntos. Mas é treta isso aqui, né? Nossa, já subiu tudo isso? Nossa, você tá voando. É com ele que errou. Eu acho que tem que dar uma tortada nele, hein? Ah, dá uma nele. Vai, por favor. Dá uma nele, vai. É aquele que tem que levar a tortada, hein? É, porque ele falou que faltou um pouquinho ainda pra dar o certo em trezentos. Ele quer dar uma tortada nele, você. Você errou. Vai, ele merece uma, vai. Você errou. Isso. Nossa, entrou até no meu nariz, tipo. Sacanagem, nem tava na brincadeira. Adorei. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Como é o nome verdadeiro do Claudinho? É, essa é boa. Essa é boa aí, ó. Essa aí, essa aí. Aí, essa foi boa. Calma, amor. Calma, amor. Quem bater mais rápido? Vamos na orelha. Vamos na orelha. Vai, três, dois, um, um. Um, no já, tá? Um, dois, um, já. Acho que é ela, né? Foi, foi. Foi? Foi, eu acho. Como que é? Carlos. Luizão, Luizão. Acertou. Ah, mais um pouquinho, né? Vou dar uma recheada. Obrigada. De nada. Toca um pouquinho pelo nariz. Nossa, entrou muito no meu nariz, tio. Você é louco. Não tem, não sei nem contar o placar, já. Vé, já sei reclamando. Ela acha que tá ganhando agora. É? Três a dois, será? Eu acho que tá. Três a dois, hein? Três a dois. Tá dando pega. Tá dando pega. Próxima pergunta. O Bruno tem uma tatuagem na perna. Esconde aí. Esconde, esconde. Qual é o desenho? É muito fácil. Pera aí, a da perna ou a da coxa? Essa é a patina coxa. Essa é a patina coxa. Ai, desculpa. Essa é pra que a faça tem que saber o que eu tenho na minha coxa aqui, véi. Um, dois, três, já. O Eron. O Eron, meu macaque, o Eron. Quer ver? Vai, vamos. Vai, vamos. Vai, não era eu, pô. Minha coxa... Bronzeada. Vai, não era eu. Marcha. Vamos pra sexta pergunta? Sexta, sexta não, mais. Ah, não, a tortada. Verdade. Vamos, eu sou só torta. Agora tá empatado. Aí, pode dar uma tortada. Empatou? Empatado. Falta alguma pra desempatar ou não ficou duas? Eu desempate agora, então. Desempate agora. Desempate. Ó, pai, desempate. Ai, meu Deus. Tadinho. Legal. Qual das duas perguntas tu quer, Cláudio? Vamos ver, vamos ver. A melhor agora, porque é a última. A melhor. Acho que é essa daqui. A melhor. A melhor agora, porque é a última decisão. E vamos ver quem vai levar a camisetão. Quem vai levar a camiseta da Sarrada House. Mais inspirada, valeu. Última pergunta. Decisão final entre as duas fãs. Para ver quem leva a camiseta da Sarrada House. Entendido? Próxima pergunta é. Ele estudou, ele não precisa nem ver. Quantos anos o nosso macaquinho era um tem? Eu não sei o tamanho do chá. Eu aqui. Um, dois, três, já. E aí, Lucas? Eu acho que cada uma fala um, quem chegar mais perto. Ó, é, tentem jogar. É, joga o seu palpite e você joga o seu palpite. Quem chegar mais perto ganha, melhor. Porque, tipo assim, eu nem sei direito, mas tá bom, vai. Quantos anos você acha? Tem dois? Ou quase dois. Tá. Dois anos, e você? Eu sou três. Três? Eu acho que tem mais de dois. A resposta é... Três anos. Três anos. Ele tá fazendo com o Calaldinho. Ele não fez ainda. É, mas tá mais perto dos três. É, tá mais perto dos três. Então, ela foi a vencedora, gente. Ela ganhou a batalha da torta. Última tortadinha. E vamos para a próxima competição. Mas antes, vamos colocar o prêmio na vencedora. Ai, Caldinho. Prêmio na vencedora. Já coloca. E já assina, já. Assim, isso. Já assina. Gente, que letrofíro. Não é sua, analfabeto. Vamos lá. Vou aqui, tá? Deixa eu gravar algo aqui, tá gostoso. Ai, não tem dinheiro difícil. O quê? Tá assinando, eu tô gravando. Cara, aí tá tudo sujo. Ai, tá difícil, velho. Tá vivendo, velho. Tá vivendo. Tá difícil de assinar essa camiseta, velho. Vamos embora. Bom, vamos para o próximo desafio, que é quem errar cai na piscina. Como é que funciona, Bruno? Eu tenho aqui algumas músicas que eu soube pra vocês, certo? Você tem que cantar as músicas. Você tem que cantar mais a música, vence. Daí a outra que perdeu, dá um passo pra trás. E assim, vai dando um passo, após o outro, tá fazendo... Até... E calma, calma que tem mais uma coisa. O quê? Quem ganhar, vai dar uma volta de mini moto com o chefinho também. Então você vai poder dar uma varia de mini moto também, certo? Além dos prêmios, né, troféus. Isso mesmo. E prêmios ainda misteriosos que tem, certo? Jetskins. Vamos começar com a música perfeitinha, né? Que é uma das músicas aí que todas as nossas fãs conhecem. Espero que vocês também, né? E quem cantar mais a música sem parar, vence. Tá bom? Então eu vou começar, vou colocar ela. Quando eu parar, vocês continuam, tá vendo? Aí. Tá ligado assim, ela colar, de ela vai tremer. Mulherada, gente. Não sabe, ela crescendo, chefinho. Toda, 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 toda perfeitinha. Quando a dança, toda produzida. Ela me faz ver com a dança, ela me faz ver com a dança, olha essa novinha, a mais mais a pista, e ela é toda, toda perfeitinha. Nossa, elas cantaram todas as duas. Nossa, elas superam assim. Então elas vão ter que começar do começo agora, vai. Vocês tem que saber o começo, porque o refrão vocês sabem inteiro. Vamos ver se vocês sabem desde o começo agora, vai. Ela sabe em tudo, velho. Ela sabe em tudo, velho. Não, as duas venceram. Essa não contou. Elas venceram. Então agora eu vou colocar uma música diferente, tá? Aleatória, velho. Aleatória. Vocês gostam de escutar, vocês escutam funk, vocês escutam todo tipo de música? Eu não escuto funk, não. É? Não. Vamos ver, vamos ver. Ih, essa aqui vocês devem conhecer. Galota. Galota. Como não conhece essa, sabe o quê? Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar. Continua. Eu tô sentada de novo, velho. Meu Deus do céu, tá difícil. Elas sabem essa inteira também. Eu acho que elas vão ter que pular junto na piscina. Elas sabem que eles escutavam, imagina se vocês escutassem, né? Eu acho que eu vou deixar dois cones, vai ficar até amanhã aqui. Elas estão muito boas, mano. Agora, hein? Agora. No grave. Bruna. Venceu, venceu. Boa. Um passinho para trás. Vitória. E vamos pra próxima música. Agora tá ficando mais envolvente. Agora vai. Vou dificultar isso aqui. Comecei muito fácil. Achei que elas falaram, não escuta o funk. Eu falei, ah, é possível, né? Coloca a música do Rio Grande. Essas elas vão se cantar desde o começo. Elas estão muito boas. Não, não. Vou parar no começo já. Então, presta atenção, ó. Não posso te obrigar a ficar. Sempre quer jogar na minha cara. Toda a vida vem com as mesmas ideias erradas. Lá inteira? Mas não consigo viver longe dessa surtada. Quando a raiva passa, sempre brota lá em casa. Simplesmente ela. Completamente viciada. De novo. Não quero mais nada. Só sentada da donzela. Que passa de se lançar. Parou. Parou. Um para trás. Um para trás. Porque eu confundo todas as palavras. Falo tudo. Um mentira. Vou começar a dificultar. Eu vou de Filipe. Você voada? Cadê? Só falar essa viés. Desista. Eu tô muito bem, tô muito sentindo em casa. Que eu voltei. Ih, eu vou de Filipe. Passa aí. Eu voltei. As duas perderam. Um passinho para trás. Ih, faltou uma só para a vitória. Se a vitória perder mais um, já era. Já era. Piscininha, amor. Já era. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Ela vai ter que pular mesmo. Vai. Pelo frio. Ai, velho. Melhor adiantar. Você pula? Duvido. Eu duvido. Pode pôr. Puxa. É, vamos lá. Essa. Ah, Zé. Sempre com essa que eu perdo, né, Zé? Ah, essa. Elas devem saber inteira, velho. Sempre aí o que eu perdo. Ele não sabe. Ó, já no começo eu vou parar. Então presta atenção, hein. As boiadeiras não dá pra encarar. As boiadeiras... As boiadeiras não dá pra encarar. Bota a fivela, a chapéu, o caralhão. Ah, bota o vermelho. Ai, cara deus, velho. Ai, cara deus, velho. Tadinha, Zé. Fiquei com dó, Zé. Coitada, meu Deus do céu. Eu prometo agora, mas desafio, desafio. Eu vou ter que dar um pulinho pra estrear a Mansão Batch 3.0. Chegou a hora da nossa fã vitória. Infelizmente ela perdeu. Então ela vai ter que pagar a prenda e pular na água gelada. Já veja não sei se tá gelada, mas já tá no ventinho. Então chegou a hora. Chefinho, você empurra ela. E o chefinho, qualquer coisa, você tem que ser salva-vidas, chefinho. Ajudar elas. Pode empurrar. Vai, pode empurrar. Pode empurrar. Pode empurrar. Vai, vai as duas. Duvido, vai. Duvido. Você vai também? Se você for, eu vou. Então joga, deixa o banheiro. E aí Legenda Adriana Zanotto